Bora galera, bora galera, Sniper B12, iniciando aqui um vídeo, tamo na mata galera. Olha os patos ali voando aí ó, galera hoje a gente veio um barreirozinho ali ó, agora tá cheio de lodo viu, e aqui eu acho que tá abaixando as arvo antes também viu, os ricosão aí ó, acho que tá abaixando as arvo antes aí, mas vou dar uma esperada ali nas Juriti, aquela, aquele lado de lá, represazinha, pra ver aí o que que a gente consegue. Olha aí pessoal, como é que tá o barreirinho aqui, tá secando já, bem que era antucaia minha, aí no ano passado, fiz antucaia aqui. Vou olhar aqui se eu espero aqui mais longe pro outro lado. Aí galera, já tô aqui na tocaia já, tem um Juriti lá na frente lá galera. tem um Juriti lá na frente, aqui não precisou fazer muita tocaia, tinha um mato aqui na frente aqui, deu pra mim resolver aqui e tá show de bola. Beleza galera, vou entrar aqui e já começa a esperar. E aí galera, é feito um disparo na Juriti. lá naquela Jurreima seca do outro lado lá ó, e ela caiu lá, na frente um pouquinho. Eu vi na hora que ela caiu lá. Terminar a gente vai pegar. Tá bom, começou bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Finalizar aqui o outro com a batulinha pergunta o outro de Ḭə refleto o haven aconteceu na imersão no lugar de um gol sheet beleza se inscreve deixa o like e tamo juntopit mais uma aventura topada zona aí, aí rapaziada, resultados vão aí top, 3 paturias, 1 juriti, beleza galera, deixa o like aí, se inscreve, tamo junto E aí